Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigati e nós damos sequência a nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para acompanhar o desenvolvimento das lavouras e dessa vez a nossa parada vai ser no estado de Minas Gerais para acompanhar como é que foram as atividades de plantio dessa safra de algodão e como é que tem sido o desenvolvimento inicial dessas lavouras. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Lício Pena, ele que é diretor executivo da AMIPA, a Associação Mineira dos Produtores de Algodão, ele já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo Lício, é um prazer tê-lo aqui mais uma vez no Notícias Agrícolas. O prazer é meu, Guilherme, estamos aí à disposição. Lício, explica pra gente, conta pra gente como é que foram essas atividades de plantio do algodão aí em Minas, deu pra plantar dentro de uma boa janela, o produtor teve condições climáticas favoráveis pra essa semeadura? Sim, sim, nós plantamos dentro da janela, o plantio ocorreu conforme o programado, Minas Gerais tem uma característica de muito, de boa parte, 30% da sua área ser plantada em áreas baixas e irrigadas de baixa altitude, que é um plantio que se estende aí um pouco mais, então mais 100% dentro da janela, essa parte a gente seguiu o cronograma. E aí Lício, a gente acompanhou a diminuição de área plantada em diversas regiões, no Brasil como um todo, no Mato Grosso, em Goiás, aí em Minas Gerais também aconteceu esse movimento, né? Sim, Minas Gerais reduziu, talvez um dos estados que mais reduziu a área, nós tínhamos em torno de 37 mil hectares e hoje reduzimos pra 25 mil hectares, então foi uma redução grande pra um estado que estava em franco crescimento e plantio de algodão, nós tínhamos até a safra retrasada seis algodoeiras em atividade, hoje nós temos 15, chegamos a plantar na safra retrasada 42 mil hectares, então era uma expansão contínua e com um parque de beneficiamento bem maior do que o plantio, além também de um parque têxtil de consumo de algodão, com muito mais força pra consumir o nosso produto, mas infelizmente reduzimos a área por questões de preço de soja e também por conta da pandemia. É justamente essa questão que eu queria abordar, Lício, na análise de vocês aí da MIPA, foi realmente essa questão da concorrência por outras culturas no preço que levou a essa redução no plantio? Principalmente em concorrência com outras culturas, principalmente nas regiões onde se consegue fazer o plantio da safrinha, casar soja e milho, aí a disputa na rentabilidade com o algodão fica mais favorável para os grãos. Mas também no plantio da safra passada, quando tínhamos a pandemia, a gente estava com a safra plantada, houve muita dúvida, muito receio com relação à comercialização dessa pluma, porque as indústrias estavam todas paradas, não só no Brasil como no mundo, e como essa decisão de plantio ocorre durante a safra, foi em torno de junho, julho, a decisão de plantio passar foi subsequente, aquisição de insumos, o produtor também, por esse motivo receioso, reduziu a área de plantio também. E aí, entrando nessas questões da pandemia e do mercado, Lício, a gente acompanhou uma recuperação desses preços do algodão nesse ano de 2021, já voltou àqueles patamares pré-pandemia, o produtor já voltou a ter rentabilidade nessas negociações? Então, os preços estão acima do patamar pré-pandemia, hoje em Nova York o algodão está próximo a 80 centavos de dólar por libra-peso, aqui internamente em Minas Gerais nós temos a força do programa ProMinas, que paga a Exalc mais 7,85% de ágio ao produtor, então está acima, inclusive, dos patamares do mercado internacional, então está acima da pré-pandemia, os preços estão mais altos, mas por consequência o custo de produção também vai no mesmo ritmo. E aí, Lício, se a gente fizer uma análise dessa safra que foi plantada até nesse momento, como é que estão as negociações? Já foi muita coisa vendida, os preços médios são favoráveis? O que a gente pode falar da comercialização até o momento? O produtor que está com o produto do mercado esporte, esse sim está numa situação mais confortável, ele vai conseguir navegar em bons preços, mas aquele produtor que fez o planejamento lá atrás, que já fez a comercialização da sua pluma com preço fixo, esse vai ter uma rentabilidade muito menor e nós temos aqui em torno de 30% do nosso volume já fixado nessa forma. E agora, Lício, olhando para essas lavouras que foram plantadas agora, elas estão se desenvolvendo bem até aqui, quando é que são aí os momentos mais críticos para essas lavouras, onde vai precisar ter uma tensão maior por conta do clima? Nós estamos agora neste momento crítico, as lavouras estão em plena enchimento de maçãs e estávamos com um período aí pequeno de veranico, calor muito alto, nos preocupando, mas começou a chover na região, nós estamos notando chuvas aí, mesmo que localizadas, já deu uma mudança no clima e se essa chuva se consolidar agora em abril, pelo menos agora em abril uma chuva, nós vamos ter boas produtividades nas áreas altas. Nas áreas baixas, são áreas irrigadas, o que mais influencia o plantio dentro da janela. E agora, quando é que devem acontecer os trabalhos de colheita em Minas Gerais? Nós temos um núcleo de produtores de agricultura familiar no norte de Minas, que o ciclo é mais reduzido, lá inicia-se a colheita a partir de maio. Maio já inicia a colheita lá e o resto do estado, a partir de junho, estamos em plena colheita. E aí, Lício, só olhando um pouquinho antes da gente terminar para o outro lado da cadeia, a cadeia das indústrias, dessa indústria têxtil, como é que está essa movimentação dessa cadeia diante desse momento que a gente ainda vive aqui de pandemia, de empresas fechadas? Tem tido a demanda por esse algodão que está sendo produzido para as indústrias brasileiras? Então, nós conversamos muito com os representantes das indústrias têxtil, com os industriais, a gente tem uma característica que em Minas é um estado industrial, é o quarto parque-texte do país, que consome em torno de 107 mil toneladas de pluma e nós vamos produzir apenas 45 mil toneladas de pluma, então o estado é comprador. E ainda temos a força do Proal Minas, que coloca um pouco mais de combustível nessas comercializações. Mas o industrial está receoso com relação à falta de pedidos na indústria, pelo fechamento da maioria das regiões de consumo de têxteis. Ele está receoso, mas em face do que ocorreu no ano passado, o mercado se recuperou muito rapidamente com o lockdown do ano passado. Então, este ano, a gente espera que ocorra a mesma coisa, porque há uma demanda reprimida também, os estoques estão baixos nas lojas, empresas, não houve aquisições, então quando volta o comércio a funcionar em pleno vapor, há um arrefecimento, um aquecimento da comercialização. Então, a gente conta com isso para que a economia se recupere o mais rápido possível. A indústria têxtil está se reinventando, roupas, produtos casuais estão sendo mais demandados, em detrimento de produtos mais finos para a festa, além do segmento de cama, mesa e banho. Então, além também do material de algodão hospitalar. Então, a indústria está se reinventando para atender esse mercado que está em franca expansão. E a gente acredita, pelo fato da nossa produção interna dentro do Estado de Minas Gerais ser uma particularidade nossa, de que nós não vamos ter nenhum problema com relação à comercialização da nossa pluma. Lício, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender melhor esse cenário inicial de safra no Estado. Se você quiser deixar mais algum recado, alguma mensagem final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Eu que agradeço, Guilherme, as Notícias Agrícolas por sempre estar trazendo até nós as informações direto de quem está no campo. Isso nos ajuda muito. E a mensagem que eu tenho é de fé e esperança de passar logo esse lockdown e que a gente retome as nossas vidas um pouco melhores do que antes dessa pandemia. Lício, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para você voltar mais vezes. A gente acompanhar o desenvolvimento dessa safra aí em Minas. Muito obrigado. E eu te agradeço. Esse, o Lício Pena, ele que é diretor executivo da Amipa, a Associação Mineira dos Produtores de Algodão, conversou com a gente para mostrar um panorama inicial dessa safra 2021 de algodão lá no estado de Minas Gerais. O Lício destacando para a gente que os trabalhos de plantio aconteceram 100% dentro das janelas ideais lá em Minas Gerais e aí uma redução de área registrada pela Amipa, uma da projeção inicial de 35,7 mil hectares. 25,5 mil hectares foram efetivamente cultivados. Essa redução de cerca de 10 mil hectares se deu principalmente em função, primeiro, da concorrência com outras culturas. Os preços da soja e do milho muito elevados acabaram retirando muitos produtores da cultura do algodão. Em segundo lugar, a incerteza por conta da pandemia, principalmente lá no ano passado, em junho, julho, quando o produtor começou a tomar a sua decisão de plantio, começou a buscar os seus insumos, muita incerteza ainda parava no ar. Então, isso levou a essa redução. O Lício destacando que, nesse momento, as lavouras lá em Minas Gerais estão no seu enchimento de maçãs, um período crítico para as condições climáticas. O estado vinha de um período seco, com temperaturas altas, mas as chuvas já começaram a retornar lá para o estado. A expectativa é de que essas chuvas possam permanecer por mais tempo durante esse mês de abril e aí garantir bons índices de produtividade e de produção para o algodão mineiro. Isso também destacando as condições de mercado favoráveis para o produtor, preços até maiores do que os que a gente acompanhava antes de toda essa questão da pandemia, do novo coronavírus. Então, um momento favorável. Aquele produtor que ainda está no mercado negociando, vai encontrando condições melhores do que aqueles que já travaram grande parte dos seus custos lá atrás. Isso também destacando a situação das indústrias textas. Minas Gerais é um estado que possui uma cadeia dessas indústrias bastante grande, bastante forte e aí uma preocupação por conta da demanda do consumidor, demanda das lojas, mas essas indústrias passando por uma reinvenção, conforme o Ulício destacou para a gente. Ao mesmo tempo que a demanda por roupas finas, roupas de festas, vem caindo, existem outras demandas se elevando, como por exemplo, o setor de cama, mesa e banho, também o algodão para hospitais. Então, a indústria textil lá em Minas tentando se reinventar para aproveitar demandas nesse momento difícil de pandemia, de isolamento social, lojas fechadas, para tentar manter aquecidas essa demanda, essa oferta também lá no estado e também no Brasil para os produtos de algodão. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua. Você que está ligado no YouTube do Notícias Agrícolas, aproveite para se inscrever no nosso canal, deixar o like no vídeo e clicar no sininho que está aparecendo aqui embaixo para receber todas as notificações, ficar por dentro das novidades do Notícias Agrícolas. Também siga a gente nas outras redes sociais, no Facebook, no Instagram e também no Twitter. Fico por aqui, a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.